De 22 de novembro a 27 de novembro, do capítulo 40 ao 45, segunda-feira, 22 de novembro, capítulo 40, Flávio tenta seduzir Fátima, Juju grava um vídeo com top 5 sobre tudo o que aconteceu no lançamento do foodtruck. Dulce Maria aprende a pintar e misturar cores com silvestre. Gustavo conversa com a filha e Dulce diz que gostaria de convidar algumas amigas para participar de uma festa do pijama. Inácio compra doces para a madre superiora. Nicole diz para Aidea e Flávio que Gustavo pensa que ela está brigada com eles, por isso, até que retornem com o noivado. Ela irá fingir que não estão conversando. Cecília diz para Fabiana que ligaram do concurso da TV e que ela precisa ficar na sala da madre superiora para evitar que a religiosa descubra sobre a inscrição. Fabiana conversa por telefone com a produção da TV e diz que eles podem ir ao colégio. Na cadeira da madre, Fabiana comemora sozinha. Gustavo pensa em contratar uma nova secretária para ele e assim auxiliar Silvana. Enquanto isso, madre superiora procura por uma rachadura, pensando no que Fabiana disse. Fátima recebe flores em sua casa de Flávio. Diana entrega os doces para a madre superiora e enquanto ela se delicia com as guloseimas acaba autorizando a internet na casa de Diana para que Zeca possa usar o computador que ganhou. Resumo Capítulo 41 Terça-feira, 23 de novembro Bárbara e Frida descobrem que Dulce Maria fará uma festa do pijama. Frida decide na hora que fará uma festa grandiosa com o intuito de que ninguém vá na festa de Dulce Maria. Madre superiora convoca Frida e Dulce Maria para averiguar por qual motivo as duas querem fazer uma festa no mesmo dia e para as mesmas pessoas. Aide e Rosana abrigam no meio da rua e são apartadas pelo delegado Peixoto. Madre superior autoriza que Gustavo volte a frequentar o colégio. Irmã Fabiana telefona escondida para Estefânia e pede para que ela fale com Gustavo sobre sua prima, Verônica, para a vaga de secretária na Rei Café. Flávio diz para Nicole que está dando em cima de Fátima pensando nas economias da mulher. A equipe de TV vai até o colégio para gravar uma entrevista com a regente do coral de Freiras, Fabiana. Cecília e Fabiana ficam preocupadas, pois Madre superior ainda não sabe de nada. O produtor, participação especial de Felipe Ventura, o Filipinho do Teleton, diz para Cecília e Fabiana que precisam fazer a gravação como surpresa para as demais freiras. Resumo capítulo 42. Quarta-feira, 24 de novembro. Cecília e Fabiana pedem para o Padre Gabriel ajuda para convencer a Madre superior a autorizar o coral a participar do concurso da TV. Eles decidem que Madre saberá de surpresa com a equipe já fazendo a filmagem. Dulce avisa as amigas que seu pai deixou apenas quatro amigas participarem da festa. Dulce Maria sonha com Tereza mais uma vez e é surpreendida com a presença das amigas que fazem uma guerra de travesseiros. A Madre superiora descobre que o apresentador Ratinho é quem vai comandar o concurso de corais na TV e por isso autoriza que o coral de Dulce Horizonte participe da atração. O produtor grava uma performance das freiras no colégio. Resumo capítulo 43. Quinta-feira, 25 de novembro. Gustavo recebe Nicole para jantar com ele em casa. Dulce Maria quer que Cecília participe de sua festa, mas a noviça não pode. Lúcia fica triste pois seus pais não deixam ela ir na festa de Dulce. Nicole diz para Gustavo que pode preparar tudo para a festa de Dulce e o deixa encantado. Dulce diz para Fabiana e Cecília que fará um concurso, ou seja, quem cantar melhor poderá ir em sua festa. Stefania conta para Vitor sobre o convite que recebeu de sua amiga para desenhar uma coleção de roupa em Londres. Stefania diz que apoiará ela, independentemente de sua decisão. As meninas cantam para tentar a vaga para a festa de Dulce, porém Frida é quem canta de forma mais afinada e ganha a vaga. Verônica, Elisa Brites, prima de Fabiana, chega em Doce Horizonte. Gustavo se encanta com a beleza de Verônica. Resumo capítulo 44. Sexta-feira, 26 de novembro. Verônica explica que é muito amiga de Fabiana e por isso se chamam de prima. Verônica entrega o seu currículo para Gustavo. Nicole contratou um buffet para servir a comida na festa do pijama e leva toda a decoração. Gustavo se impressiona com as qualidades de Verônica, que também sabe falar três idiomas e contrata Verônica. A decoração de floresta encantada para a festa de Dulce preparada por Nicole fica pronta. Dulce Maria chega com as amigas em casa e fica encantada com a decoração da festa. Resumo capítulo 45. Sábado, 27 de novembro. Zé Felipe mostra seu pote cheio de insetos para Emílio e aos dois amigos que passam a noite juntos. Zeca conversa por áudio com Juju e diz que pode pedir ela em namoro para Rosana. Juju finge falha no sinal da internet para desligar. Enquanto isso, Frida telefona para Bárbara para falar mal da festa do pijama de Dulce Maria. Stefania descobre que foi Nicole quem preparou toda a decoração da festa. Frida diz para as meninas assistirem um filme de terror. Dulce pergunta para Stefania quem fez a festa, mas ela não conta. Stefania leva algumas de suas perucas para as meninas brincarem de desfile. Enquanto isso, Emílio, Zé Felipe e os amigos saem escondido do apartamento para irem até a brinquedoteca para acamparem e contarem histórias de terror. Frida joga a peruca, que por acidente voa pela janela. Os meninos que estão na parte de baixo do prédio se assustam com a peruca. Silvestre, ainda vestido como leão, vai atrás da peruca de Stefania e os meninos amam um plano para capturar ele, por achar que é um monstro. Deixe seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.